Mano, por que que meu duco e o outro lado rolê, cara? Não entendi essa. Meu amigo do céu. Chega aí, meu mano. Chega aí, Jardy. Ok, rapaz? Ok, rapaz. Ok, rapaz. E aí, Maria Chica? Valeu pelo follow, minha querida. Seja bem-vindo. Espero que você goste. É nóis. Caralho. Fica fácil, né? E aí, Maria, tudo bom? Aí eu macetei pro cara, né? Aí fica fácil. Aí eu macetei. Caralho, Maria Chica. Que ela é zinete. Macetei pro maluco. Fica fácil, né, chat? Depois deu macetado. Tem milhão aí sobrando, não? Deixa o likezão aí, rapaziada. Bora. Geral zoom. E aí, Maria Chica? Salve, tudo bom? Valeu pelo follow. 3x aí, meu patrão. Caralho, mano. Dei muito tiro na cara ali. Papo reto. Vamos dar o estouro. Que isso? Tô malhando, meu... Tô malhando, meu... Tô malhando, meu... Deputador de fone, cara. Caralho, mano. O estourete? Que isso? E aí, Samuel? Vale... Vale... Valeante. Valeante. Bom. Mano, tá dando... Negócio? Meu fone, cara. Caralho, mano. Estando... a negociando negociando negócio e aí ver de Oliveira e é brincar chardes oi ai e aí esse dinheiro e aí tá bom bom demais meu querido aí você tá bom mais um no meio e aí esse é o maior batista caralho mané eu deletei que o maluco tomei boné do outro coleta o que nossa cara deu tiro no cara acertou em mim lá fora do muro caralho mané a mãe a mãe Olha ai Play сбlade aqui rapaziada Meu pescoço Meu ping Caralho nitrogen E aí, Pedrinho Henrique? Caralho, como é que esse cara não tomou esse tiro, brother? Fala pra mim. Meu Jesus, meu amigo do céu. Lá no meio. Boa, nice. Foi direto, né? Por isso, cara, não fala, brother. Já passa esse cara aqui, mano. Correto. Caralho, tá gostosinha, Benio, cunho vermelho pra lá pra você aí, viu? Papo reto, chatão. Tanto a vida não secafato. Caralho. Vamos, vamos dar assim, Charlão. Já cola lá. Vamos brincar, você aí. Falei agora, Pô, com você. Agora, Pô, acho que você não tava aqui. Perguntei se queria jogar. Bora, rapaziada. Deixa o like, o mute, compartilha, deixa o notify e regaça. Pô, Pedro Henrique, o que aconteceu com você? Deu o bando dessa vez, pô? Parada, mané. Caralho. Você fala muita coisa... Descente. Meteu o pé. Mas, nenhum daqueles lutes chines, entendido? Deixa o like, rapaziada. Nenhum daqueles lutes chines, entendido? Não, não é verdade, mano. Não, não é verdade, mano. Nossa, que... Aí é foda. Tá de boa, hein, rapaziada? Audio e derivados. Audio e vídeo e derivados. Um feedbacks, webcans. Tá bonitinho. Tá gostosinho no azeite. Deixa o like, rapaziada. Humilde. Humildemente. Faz a boa aí pro Janzeira. Faz a boa pra nós. Caralho, mané. Tem um carro aí. E aí, Elis Henrique. Compensa aqui, ó. Mano, tem que achar um carro aí, mano. Brother. E aí, Leandro? Bem-vindos. Tudo bom? Salve, salve, Janzeira. Boa pra nós. Saudade, acredito. Dá aquela pegada, meu. Desculpe, tirei sem querer. Tirei sem querer. Aquele jeitones. Tô com duas, só dois assistentes, mano. Não que paparam, né, cara? Na verdade, os dois assistentes, acho que foi você que passou. Aquele maluco lá que passou, os dois tinha dado um tiro sniper nele. E aquele do meio ali também. Eu acho que eu não perdi nenhuma kill pros cara. Tem assistência mesmo, porque eu dei tiro pra você passou o cara também. Você é muito bom, cara. Você é da onde? Onde é o CTBA, mano? Onde é o CTBA? CTBA é Curitiba, no caso? Deve ser. Imagina. Não. Eu tô do Paraná também, eu tô de perto do Guarapuá. Eu faço live lá no Facebook, depois dá uma moral pra nós lá. Também live lá. É igual tá no Nicky, se puder dá uma moral pra nós. Bora. Vamos tentar aplicar. É a primeira da noite. Isso, aham. E aí, Natan, Mendoza. Salve, meu patrão. Beleza, é nóis. Vamos tentar fazer a boa. A primeira da noite, viu? Corre. É o corre. Demorou, mano. Bora, rapaziada. Deixa o like. Deixa o salve também pra ajudar no Engajas. Deixa o compartilhamento aí. Deixa o notify também, caralho. Vai pedir bastante agora, né? Pax, com o guincho. Pax, com o repasso, repasso, repasso e tudo, mano. Caralho. E aí, Igor? Ô, meu querido. Jogar um dos anos com o Charles. Vou chamar a Eleninha pra jogar. Se ela quiser jogar também. Eleninha. Eleninha, God. Deixa eu jogar pra frente. E aí, ô, Carlos? Não, fechou aqui de novo a safe. Se a gente for pra cá, safe, mano. Nós estávamos lascados sem carro, tá? Muito obrigado. A gente tira pro próximo, né? E aí, G? Salve. Bom. Tudo bom. A gente anda lá aqui, rapaziada. Humildemente. Humildemente. E aí, Guizão. Meu negócio não tá bom. Ai, Pedro. Tô um lá no live, mano. Bora, bora. Humildemente. Vai deixando live aqui, rapaziada. Bora. E aí, Rogerinho. E aí, Guizão. Seu safado. Me trocou pela Marihuana ontem. Não me chamou mais pra jogar. Não me chamou mais pra jogar. O cara me trocou pela Marihuana. O cara tá de brincadeira. Marihuana? Ai, Pedro. É o que, rapaz? Marihuana ou Luana? É, o cara... O amigo meu ali. Tô zoando, cara. E aí, João Vitor? Caralho, mano. Caralho, mano. Não é aquele copo, ele não. Vai. Você ganhou a McLeary na caixinha ou comprou? Ah... O que você perguntou? Desculpa, não vou ver. Você ganhou a McLeary na... McLeary na caixinha ou comprou ela? Ah, comprei. Quer dizer, eu ganhei. Eu tenho a... Eu comprei a mais baratinha, a branca. Não consegui. Vou comprar outra cor pra pintar lá. Você vai na Sarch. É... Vamos procurar a trocação. Ah, eu tenho direito. Ah, eu mandei. Vai. Puta, porra. De cara aqui. Não pensei. De cara aqui. Isso, porra. Vamos. O que tem a extensão? o que vai precisar nem o cara joga o cara joga bem joga pertinho e aí te pego na cama que é isso e que é isso e pega na cama ai preto é o que rapaz e mano não tem nada de lei padrão do face deve ser tipo em sete a dez segundos tá ligado não põe dele mas tem um delezinho padrão no face que eu acho que deve ser em torno de cinco a dez segundos tá ligado ah tem cara lá mesmo vamos pegar o Mcflink aqui vamos encostar vai vai pega ali buscamos ah tem pega na cama é foda ai pre du ai pre du E aí E aí E aí E aí Tá aqui lhe E aí E aí E aí E aí E aí passou lá um eu não sei se não era Android que cai fora lá mano e é bad aí é bad meu patrão o que é bote isso mano? pelo tipo, pelo caminhar aham, tem um cara que atirou a tela pra cima, não é bote, tem que salvar esse carro aqui mano, vou pegar aqui e a Alexandre Silva, aí os caras estão lá perto do drop, tem cara que ir pra baixo também cara, a B e o clube vermelho tá muito boa, tá? tem cara no ping aqui vindo a pé mano pelo menos um não vejo tem maluco, pinguei lá tá longe ai, Predu pronto não vamos quebrou não 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 e aí e aí e aí mano tem cara do outro lado perto sei lá dá para tomar sanduíche E aí ó ó ó ó e aí 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 e se não vou ver os friosos que vai já tá feio acho já é a gente tá falando era perto aqui foi direto ali eu acho que ele tava lutando com os caras ali pra cima matei um aqui pode encostar no campo ai 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 deixa o like aqui rapaziada e já foi meu patrão o cara eu peguei nem assiste mano mano eu dei tiro de carro no carro não pegou também achei que eu ia matar ele na carro doideira doideira viu o highlight lá bruno vejo lá depois que eu postei hoje o highlight não o vídeo que eu postei hoje e ai eric reis salve que bom meu querido ó tem carro ali perto da torre cuidado carro ali ó valeu compartilhas e eric tamo junto e ai lúcia que bom que bom esses caras deixaram esse carro e meteram o pé a pé ai preto caralho caralho mano tá gostosinho jogar de berril e punho vermelho tá cachando e ai lúcia tudo bom os drop na esquerda pros maluco tá nos drop sim deixa o like aí rapaziada regaça . . . . . . . Pau. Ah, o maluco pegou uma W também. Da hora. Duas a W mesmo. Aham. Duas a W. Pegou o K3 também não? Pegou a coleta ou alguma coisa? Ah não. Deixa o like aqui. Rapidinho. Tô vendo. Só se ele parar. Bom. Hum. Vamos ficar no cunho no gás? Caralho, mané. Como você vai no cunho no gás? Tomou, tomou. Eles tão tomando, eles tão tomando. Vamos jogar pro esquerdo aí. Eu acho que o cara inocou um deles. Ah. Mano. Eu acho que eu fui escondido. Mano. Eu acho que eu fui escondido. Mano. E aí me foi, Dima, morrer. Tem um cara na frente e tem um cara lá atrás, né? Meio tiro o cara lá, cuidado, dois caras. Me curando. Tô vindo o cara à costa? Caralho, meu velho. O que foi isso? O que acabou? Vou tomar ali embaixo também. Sim, meu. Eu tô no gás e me tiro já no peito. Sim. Ah, eu tô meio cota, velho. Que bad, que time. Valeu, play, mano. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Ah, que bad, cara. Eu fiquei muito tempo lá em cima, mano. Eu ia tentar matar esse cara sem passar o kit, cara. Eu tô meio cota. Que mal, cara. Eu fiquei ganhando essa play. Caralho, mano. Ai, Predu. Alô. Eu fiquei ganhando essa play. Joguei mal, hein, cara. E aí, Charles. Valeu. O likezão, né, rapaziada? Bora. Geral junto. Agora sim. E aí, Michael, George. O cara jogou mal ali, cara. Jogou no meio da safe de costa pro cara. Ah, eu joguei mal, cara. No time de fazer HE, eu tomei um tiro no peito. Aquele fodeu com o meu rolê ali. Mas tu tomou... É, não. Tu tomou lá do fundo. Não, agora sim. Mas a hora que... Antes de eu correr, pô, ali. Eu fui fazer HE no cara, eu tomei um tiro. Não, não. Sim, tu foi... Tá, mas tu não tomou do cara da coisa. Tu tomou do cara lá do fundo. É. Eu não sei do qual dos dois que eu tomei, mas eu tomei. Dei o gás, começou a empurrar ali. Joguei mal. Se eu tivesse pegado a safe, ele tinha ganho aquela play, cara. Tinha sido pra baixo. Foi. Demorei demais ali, o gai bateu. Eu ia matar aqueles caras ali, pelo menos o de cima. Só que daí eu tomei, daí eu tomei costa. Daí acabou. Aí acabou ali. Costa. E aí, Maria e Vitória. Ai, Preto. Esfriou aí, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, que choveu caramba. Que esfriou, disse que vai já. Você imagina em... Novembro, ó. Frio do Junk. Tava, acho que 11 graus agora pouco. Agora nem tá aparecendo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. 8 graus, ó. Tô o conhecedor ligado, tudo em moletom. Bem, bem, Deus. Pai. Coisa de louco. Aqui, cara. Deixa eu ver aqui quanto tá aqui. Loucuragem. E aí, 8 graus, cara. Aqui também, cara. Loucura total. Tu tá louco, tá de sacanagem, mano. Imagina. Não, mas embaixo aí, entra aí uns bons com as cordas, velho. Doideira. E aí, Machuji? Ai, Preto. Nossa, tá gostosinho jogar no berril com o punho vermelho, cara. Nossa. É, tava vendo. Tá colante o spray. Tá melhor. Sabia que o punho vermelho tá melhor que o vertical? Vertical? Aham. Aham. Tá colando o sprayzinho, cara. Acho que os caras deram uma mexida nos punhos. É, o vertical ainda demora um pouco mais pra abrir mira. Então, aí eu já não sei, mas que tal um sprayzinho, um chiclete, tá? Aham. Aham. Ai, Preto. Tem uma sala aqui nos três tapão. É, tem os caras, tem cara aqui. E lá. Meu Deus, buguei aqui, né? Peguei uma M24 e uma MK12 aqui. Eu não achei a R ainda, velho. Também não. Eu escolhi três juntos. Peguei um. Um CR também. Tô de MK12, cara. Os maluco tão se... Se xingando ali, cara. Quem é essa? Escarello até. Tem uma chave. Tem uma chave. Tem uma chave. Tem que colei três lá. Tenha par naissippi. Cuidado. É, tá fino Gottes. Eitanos com ele. to procurando voltei procurando e ai anderson procurando tem exercito pra tu que pega aqui calma to atraindo pra você grupei aqui tem um cara lá no fundo é deve ser amigo desse cara aqui o cara na atras da 8 o cara me deu tiro mas já machucou meu que eu dei 3 pega lá o meu eu não fui lá pegar não depois eu pego pega aqui ó 6x 6x peguei aqui dropei pegou ai no meio do mato pegou no meio do mato pegou no meio do mato procurante ta duro ó tenho 24 anos no loot do cara vai da cara então no peitinho já eu vi eu vi ele caiu eu vi a dali nele ele morreu eu vi a dali nele ele morreu você viu essa cozinou ai carai ele caiu como se tivesse empalhado ai ai cara eu to avisado pra ir tão sincero eu tive que clipar até isso ai isso ai é engraçado carai eu dei dois tiros no maluco cara no peito do cara caiu eu fui filmar ele eu fui filmar ele na passada ele tomou um tiro caiu com os braços e as pernas preparadas no corpo ele tava fightando com alguém ele tava querendo atirar em alguém tava atirando um single não sei foi lá pro galpão ai carai oitado que miserável era o dude aqui ele acabou que você passou eu acho a km aqui em cima mas puxar sempre na base tem que meter o pé mano vou achar só um capa 2, deixa eu ver se esse cara tem capa 2 ali meteu pena, na verdade tomar muito gás, hein coletrei, se tá lá, pular, só pular agora já vai ver aí a cara tem capa 1 também cara, chegando no meio dos containers toma meio de lado é até por aí tô ouvindo um só, mas pode ser dois é dois, é dois bosta cuidado, dois cara boa, nice caralho, o maluco tava ali, já abriu o outro lado, cara os caras não trocam de frente peguei o maluco que mirou em você ali vai de um ladinho vai de um ladinho um ladinho agora tem que buscar aquele colete andando nisso aí vai de turno estourar meu colete vou pegar só de capa 1, mas eu também tiro só no peito ali é capa 2 vai colete 3 lá, caralho aí eu vou pegar puta cacete vou achar um carro aí ai 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 tô acolhento agora né que que era meu irmão aqui ó tá merda achei era lá no primeiro, cara era lá no primeiro, cara era achei que era achei que era achei mas eu não passo eu não passo Estou querendo passar por cima do muro Acho que eu vou por aqui mesmo Um glider A motoca grande CH Dirigi Se tivesse gasolina nós ia ter glider Eu não sei tocar glider O que você falou? Achar gasolina? Sabe tocar? Eu experimentei subir aquele glider Eu nem mandei Na verdade eu andei um pouquinho Eu só toco guitarra Não sei mas acho que aqui geralmente tem meu glider O que você falou? O que você falou? O que você falou? Caralho Nada Tirou a pneu desse bunker Tirou a pneu desse bunker Desenrola Bate Apenas 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 Apoisen Apenas 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 Lele tô aqui eu tô vendo não passa mais dessas a sorte que apertou ainda para não tomar né eu acho não tinha passado nós eu não tomei nada dando e aí já eu sou fala com nós e o chucu vai ser chucu chucu nelas Oi e aí joicinha é bom o barco para aqui pode ter né uma dessas melhor e aí do que na ponte da primeira tentativa e precisar a primeira tentativa aí né é o o o o é ali a barca o barco na esquerda aqui mano, vejo na direita e vejo que na esquerda vai ser tchucu tchucu nela ai que desgraça ai me fodi mano nossa perdi o hn na cara aqui ta puxando em mim ta chegando ta vendo ah não deu life cara ah mano joguei mal pra caralho cara meu deus cara ah mano ai velho como que aquele maluco não caiu cara colete 3 ele tirou no braço do cara como assim brother nossa joguei mal pro caralho mano esse cara ali era pra ter morrido cara só que ele abriu bem no time que eu terminei de passar o kit nossa senhora joguei muito tão mal agora falta que eu errei o tiro de 24 no cara mano não consegui nem marcar na verdade esse cara tava me mirando ai é bad joguei mal se tiver acertado se tiver acertado te deu 24 no caixa no caso primeiro cara mano errei de puxei m4 ali tá na posição ruim pra tirar em e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai rolar vai rolar dois endgame cara o primeiro lá tava bem no endgame também eu peguei mal eu peguei mal tô aquecendo linda pô segunda partida segunda partida meu patrão vai louco vai louco vai louco vai louco vai vai e aí e aí aí e aí e aí Desenrola Alguém curtiu você no Tinder, obrigado Tá de boa a minha voz? É que tá um pouco longe meu fone, agora eu tô mais perto Pode ser o teu aí também, que o teu também tava pra mim tipo meio, tava meio tão baixo Mas, agora eu puxei o fone, o mic mais, mais perto E aí Felipe Freitas Bora Vambora Nossa, eu liguei muito mal agora ali, nossa senhora Nossa Queim mal pra caralho O que fodeu foi o cara jogar o gaeta também mano, tá ligado? Eu perdi muito time ali pra passar o kit Aham, eu fiquei surdo Eu perdi muito time pra passar o kit ali, o cara encostou ali, na hora que eu abri Eu quase que noco o cara, entendi E aí Gil, Desil Se tivesse um, se tivesse um grudadinho comigo, né Se tivesse um tiro no cara, eu ia cair Com a dano que estava, se não tinha visão Ah, eu vim depois Ah, é, é, passei da arma Você foi de charme E acabou, Charles Ah, que bad Tinha muito cara ali Eu atirei no cara correndo, esqueci desse outro maluco que estava armado Eu noquei o cara que estava atrás de si É, eu ganhei uma cisternico dele e uma foiçada nele Ah Fui tirando o cara de lá mano Tinha que ter cuidado com o cara que estava armado atrás ali Uhum 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 Ai, Predu Ai, Predu Um, dois, 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 dois E aí E aí e vou ver seu medo torcedor manhã ou leve é uma avisada cedo ou você tinha um mundial não sei e aí você não tinha É, também pode ser, né? Live é assistido mundial. Também dá. É horas, né? Vambora! 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 Tá tudo bem, vou cair varanda, tá? Eu não consigo cair varanda. Clash. Fácil morrer. Ah, o cara roubou minha kill, mano. Caralho, mano. Ó, o cara carregando, cara. Como esse cara me matou, brother? Nossa. Tem dois caras. Ah, o cara carregando a 12, cara. O cara me atirou aqui. Mentira, cara. Que foi essa? Meu Deus do céu. O cara roubou minha kill ainda. Eu achei que era do do cara e não finalizei. Eu achei que era do do cara e o cara finalizou. Maluco que eu não sei. Nossa, eu puxei errado, hein, mano? Pra puxar 12, não puxei. Confusão do nada. Do nada. Doideira. Achei que ia ter atualização. Tem, mas não vai desligar o celular. Vai entrar alguma coisa? Não sei. Vai ter nada. Só pra reiniciar este tipo. Ai, mapa de qualidade. Ai, preto. E aí, Bruno Oliveira. Cuidado? Bora, vai. Isso aqui é o... Cara, me mata com um tiro de 12, dando reload na 12. E eu tenho que dar 3, 4 tiros no cara, mano. Pra cair com 12. Puta merda. E aí, meu bot? E aí, meu bot? E aí, meu bot? E aí, meu bot? Vamos lá. E aí, Gustavo Ribeiro, sua habilidade? Vou te pegar. Você é a galera do avião. E aí, Gustavo Ribeiro, sua habilidade? Você está ouvindo duro? Dois, duro. Já estão caindo aqui. Dois. O cara caiu, eu acho. O cara caiu ali mesmo, não é marcado. Está caindo melhor. O cara não vai cair, o cara vai givar. O cara vai querer cair em cima. O cara givou. O cara vai cair em cima. O cara vai cair em cima. E voo E voo lado aqui Ficaram quase igual aqui também tá Eu vi só um que vai pro lado da Da negócio Cavalo Cavalo, ele tava com a cabeça de cavalo, cara Cavalo, nossa, ele tava Ele tava querendo fazer a maldade, esse cara, mano Demorei a atirar nele, então Caralho, mano Tem um aqui, na casa igual Tô indo Passa a gaia, chat Aí, não pegou Tem cara vindo costa Ai, me cipulei sem querer, mano Cara, aqui fora, aqui, ó Voltou Espera pra si Calma aí Aham Ai, mano Eu tomei um tiro E aí, Bianchinho Sim Eu vi ali Tudo bom, neném? Eu tomei um, por isso que eu quase fui merendado É o Dudo o cara que eu matei lá, sepado Dudo o cavalo, tá ligado? Vai encostar, hein? Fala comigo, neném Tudo bom? É o Dudo o cavalo, Charles Cavalo Vamos voltar pra cá Onde é que esse cara tá? Em cima do jardim O que eu matei, ele tava em cima do jardim Ele deve tá por lá também, tá ligado? Foi em cima do restaurante já? Pode ser Ô, jumento Cavalo, jumento, cara Ai, cara Essa criatividade, maluco, mano Dei só Tá bom, neném, cara E aí, jumento? 3x aqui, mano Mochila 3 Muito berico Nossa, dropei berico aqui no centro Vai subir lute, maluco É 24, velho Eu vou lutear o cavalo Ver se ele tem kit Vá só com dois kit Eita, danada Eita, danada Eu vou marcar aquele drop lá, mano Reto Pra nós ir Pegar coisa, velho Senão eu tô lascado aqui Pegar coisa pra coisar É, senão eu vou lutear aqui, velho Não tem nada Também é que é, que no vídeo lá é... Tô perdido aqui Acho que esse vídeo ficou muito bom Não tem se eu vou pra lá Não tem se eu vou pra lá Não tem se eu vou pra cá Sai daí, todo esse cara aí Tô perdido aqui, velho Cara, cabeça e cavalo Nem que o cavalo é o jumento Tá pegando fogo, bicho Tá? Balão usado Ó, vamos pegar então, pô Vamos armar Agora, mano Uhum Vou pegar um kit Ai, predo Uuuuuh Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nice graphics. Oi? Nice graphics. Deixa eu ver aqui. É para ter maluco, hein? Maluco gosta que é nesse lugar, hein? Os doidão. Se gostou, hein, rapaziada. Bora. Pegas. Ah, aqui que a gente fica no lobby, né? Ah, tem compensador aqui. Aqui sim tem jogo. Esse lugar aqui, que é o meu mercado, a gente fica lá no lobby, né? É. Um dos lugares. Tem que ir embora. Ah, tem. Ah, tem que ir embora. Ah, tem que ir embora. Ok Ai, Predu Eu acho que é nesse campo, pode ir ali em cima, pelo tipo Pelo barulho, pelo batidão Por aqui na direita E ai Léo Dias Tudo bom? Pelo batidão Batidão estrando Esse avião foi de boneca ou foi de drop? Nem vi Não sei De boneca De boneca, muito alto pra ser drop Aham Carro Não ouço Tá vindo pra aqui assim Camioneta Passou Ah, Esse avião é drop Que porra é essa mano? Tchau 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 Eu vi um cara nesse campo, pode, parece? Cadê o cara? Ó, drop tá lá, acho que tem cara nesse campo, pode, se não for, não for bot mano, o maluco deu um tiro Não sei se ele atirou no avião Entendi Entendi Tá aberto? Tem um cara nesse drop Hum Hum Tô vendo o cara lá já Tô esperando o drop cair, safado É É Tem um drop Tem um drop Aê, maluco Ah mano, que m** que eu errei esse tiro o WM satanás pegar essa WM na moral é uma coisa só para sair de lá e já tinha passado ué, cadê esse cara? eu não vi, atirei para ti o WM K3 do Ale Guarito eu não vi esse ai que bosta cara peguei pixel acho que ele tomou K3 não sei, com certeza claro tomou tomou no peitinho ou no boné? cuidado vou pegar essa direita que eu mato esse cara aqui cada um cada um né tomou mais já se liga Charles se liga a experiência Charles faz favor caralho, como esse cara não caiu mané? o 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 acho que eu acho que hoje que tava falando eu já matei umas 3 vezes e abadon só hoje tá ligado o abadon quem esmocou você não sou eu não não caralho mano então chegando cara aí que porra é essa não subindo aqui tão subindo aqui 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 em cima pô tão subindo lá na escada de baixo acho que tá não calma aí vou subir aqui em cima deixa que eles puxam e eles acham que nós estamos no balão e passou um bem roubado e a o 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 208 de escudo o o do o 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 carol o o é o o baía o 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 e eu tenho um tempinho por aqui e eu e então né e então né e arranhou minha minha costa quando eu passei cá minha troca e aí ai preto eu sou a esquerda ai ai cai lá no ali lá no como é que é o nome lá mesmo finish camp eu cheguei mal eu tô jogando mal o cara ele pegou por trás ele chegou na lateral e eu achei que tava os dois lá em cima na verdade nem sabia se era dois caras tá ligado eu não tinha saindo que era um cara dois caras eu tinha escutado o passo cara lá aí eu subi em cima que eu sabia que ele ia abrir na porta para ver se nós estávamos na piscina e ele passou direto cara tomou muito tiro o lugar de k2 essa eu também e passar rádio k2 e 2x é o método tá o chão chaves e e aí félix e aí o que a minha e aí e fala baixinho ai predo ué e não tem de merr que não sei o que é é mas cara esse não é pega muito e aí marcos tosta a idade choveu spray de 4x e mais ou menos e é gotiça e tá de 4 não deixa lá em naipa e marca aí por favor eu peguei uma mk12 também por enquanto e pega aí dropei e aí E aí a gente lá na sala secreta e ficar dois inimigos e será a ter essa eu acho que eu vou nesse combo aqui mano, eu vou marcar ponte gostoso já, os caras o cara ta fightando ali, não sei o que ta acontecendo o que ta acontecendo eles estão brabos ali o que ta acontecendo o que ta acontecendo o que ta acontecendo o que ta danada o cara virou o cavalo virou o cavalo virou o cavalo virou o cavalo uma 6, 8, 6, 8 só tem de 4 aqui vamo abrir a sala secreta os caras ta fightando ali parada 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 caralho mano muito longe, eita tem um cara mais perto, nossa tava tirando um cara do lado, pera ai tem mais gente ainda tirando esse cara tá Onde que é aquela sala que se marcava Charles, pra esse lado aqui? Esse lado pra cima aqui era um campaldizinho que tinha, aqui no dois tem, pra cima, no dois sim é isso É pra esse lado aqui que eu marquei Não, tá longe pra caralho, é lá em cima, nas três lá de cima, é pra cima de Godok e pra cima de Yon Xenon lá Nessa aqui ou nessa aqui? É o número dessas duas aqui né? Deixa eu ver, deixa eu ver Tem aqui Aqui E aqui E aqui no... Essa ai tem Hum Essa ai mudou Vai lá então Ah Ah, vai pra ver quando você não aponte né? Você ir pra cá Os caras vão ter que vir na ponta Mas aquela pontita? O cara tá lá nas pedras? Eu enxerguei a vez Ah, tava lá no bilhão E ele saiu de lá Que papai tá vindo pra lá? Tchau 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 Vai vir ponte esse cara não é louco Será que ele é louco? a nossa deu um tiro no cara aqui mano sortei dois mil do cara só que a mini certo chegou com cinco de dano mais ou menos vai dar aquela belescada só saiu sangue e aí meu dono aham bugou depois daquela belescadinha sabe aí a nossa cara me atirando em mim porra é essa e agora já o cara tá a pé será que os caras vão vir nessa ponta olha os caras pegaram balão aí ali onde o caralho maluco me acertou cara o cara tá de mironga safado E aí Bianquinha fala tudo a minha idade E aí é tudo bom E aí o amor também fica garoto vai tomando E aí eu saí daqui mano vou sair daqui tá bem 4x só ficar brincando só dá finalizar eu posso dropar umas 10 brincando para dropar umas um pouco não vou pegar aquele caminhão ali para esse o cara só mirando mano acho que eles vão ouvir e sim você é bom demais é bom demais da conta tá encaixando as play tá encaixando mas estamos tomando estouros em de game aí tá bom tomou bem o cara esse cara tá no gás tô tomando bem o cara mano e acabou do satanás cara ele tem mira longa e tá de sniper ainda me acertou um tiro repicando ali cara não quero drogar com esse cara ainda porra de minhau maluco de mini cara os dois diablos tem mira longa cara o cara me acertando perto porra eu fazendo o curva em o cara vão querer vim a pé tá ligado mano tem aquele caminhão no gás que ela vão pegar vou furar o pneu do caminhão lá e tem carro aí na garagem não sei e aí jão luiz hã tem não não eita merda eu não tenho que pegar o caminhão e agora foda o cara vão ter que vim os caras vão vim também pra lá devem estar vindo já eles vão vim com fome acho que eles vão quebrar a esquerda aqui porque eu não vou vim pra frente será tem uma moto aqui velho tem uma moto tem 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 eu vou furar então o pneu do caminhão lá cuidado pra não tomar dos caras ali vou furar um só e atrapalha a rotação eu umas play hoje não assisti ninguém humilde cheguei em odds endgame já ali só que eu tô jogando mal do mesmo tomando os estouro não dá a ver ali em escada ué lá sala sala secreto charles marque lá não é que é vou direto tem uma lá no 2 tem uma aí no 2 hum 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 não pô não é que eu tô trocando tipo eu tô jogando mal entendeu tipo umas trocação doideira assim entendeu tô amassando esse maluco só que tomando destorno nada a ver tipo tomando decisões erradas entendeu é uma massas não tem que ir para escarna outra no lugar né eu vou tá mas não passar do meio né eu acabei de ver que acabou e aqui acabou e aí o maluco o doidão mané eu vou tornar bem no teu marx tá a esquerda e aí já que eu parei vamos a pé esse é o perigo tem que tá vendo essas decisões a galinha a galinha eu tenho certeza que é aqui ame caralho como é que não é aqui peraí eu vou curar ver se tem revive aqui ah não é lá em cima velho tá um chapéu safado eu acho que você abre live amanhã cedo o bianquinho fazer uma levezinha amanhã cedo se eu conseguir acordar e aí eu vou jogando assistindo um dia ó 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 tem que pegar pegar moto e aí eu não atingi ver se não tem ninguém o outro lado apenas apenas do outro lado o melhor de manhã é verdade que falou que tava vendo aí e aí é que eu trampo de manhã né daí por isso que eu abo leve a noite só se eu não trampasse abrir de manhã também tá ligado e aí eu não podia inteira e aí é o mundial né o mundial e onde balão chars ao balão em balão zero tem 6x e eu paus que pegar esse balão aqui é normal balão aqui e aí já começou hoje o mundial vai ser até o final do mês eu acho tá ligado a hora já assistiu isso aqui não consegui assistir tudo junto entendeu tipo todo o caralho mané que negócio E aí 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 a pera palavra que vai fechar é o que eu vou ver que vai fechar e fechou para cá mané e vai no meio da que se marcou esse barraquinho e os caras de carro é um caminhão pode ficar me ver que ele me atropelar né cara e tá bom bota em cara aí pô cara de caminhão né quase tombou parou lá E aí um bem em e aí 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 Brio esquerda Brio esquerda que o amigo E aí Foi Ah, sério, mano? O cara é deitado ali, velho Tá deitado Tá certo que eu sou muito bom, Charles Normal, pra mim sempre acontece isso Pode ser dois caras, ele não ia se complicar ali, mano, talvez não ia dar pra salvar Sorte que eu dei tiro no cara insta, tá ligado? Pô, eu já peguei info do cara tá, eu já macetei Então o cara ia mandar você na membro Posso macetar? Hum, hum, tem kit que derivados, veja que precisa Caralho, mano, eu tenho 14 malucos ali, velho Show aqui pra cima, mano Aqui pra cima nós jogamos bem, tá ligado? Send Games, puxar pra cá E pode ter mais malucos aqui em cima Tem, tem um cara aqui pra cima aqui Aham Lugarzinho tipo um templo, né? Nossa, pedra arada Negócio louco Negócio doido Negócio doido Uma doideira Rolando, ó, baguncinho Aí Daqui o parola, cara Que susto, mané Procurando Procurando Tá em cima Tá Doido, tá? Aham Caralho, mané Que susto, brother Eu caminhandinho bem faceira, né? Aham Tomei de lado, mano Vai tomar no cu Ele tomou também Aham Ah Os caras lá de cima também tem visão Tomei um tiro lá, mano Aí Acabou aqui Caralho, spray do maluco, mano Eita Ué Os caras tão fightando com quem, brother? Entendi nada Entendi nada, cara O maluco puxar lá pra cima Olha ali, ele tá pra frente Nossa senhora Ai, como que os caras não caiu, mané? Tomou de lado Será? Ah, não Ah, tomou Tomou, tomou Pô, Deus Debaixo Olha o que eu tomo aqui de cima, tá ligado? Tô sem coleto, mano Foi 2 tap, Charles Toma 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 Toma, seu otário Esse cara tem coleto, mano Tem Uhum Eu só vou pegar um coleto Não tem Nossa, ele me cabe pro lado Uhum Ah, tem o drop ali Nossa, cara Foi um full drop aqui Acabou, brother Aqui Deu blade Deu blade Tá dentro do muro Nossa Não é Aí Tá ruim pra jogar, cara Em cima Ai Que mentira Mataram ele Nossa, mano Eu usei o revive aqui E ele também Não, não mataram Ele também tem revive Ah Ah Nem fodendo, cara Ah Será que ele tinha revive? Não, pô Os caras finalizaram Como é que foi esse rolê, mano? Nossa, mano Que bosta Será que eu podia ter passado o kit Mas eu fiquei com medo, tá ligado? Tomar a costa Quer resolver sem passar o kit Eu ganhei mal, mano Ah Ah, mano Que merda Como que esse cara não caiu, brother Na primeira Ele parou de atirar Porque ele passou o kit, cara Era outro duo Será? Que os caras Como que eu ganhei minha Q Insta ali Tipo, os caras mataram outro cara Era outro duo Os caras e os caras Não tava nem trocando Tira Pede Pede pra caralho Pede, cara K2 não me ajuda também O arminho do satanás Vai Eu tô mentindo Tipo, tá marado Eu tava com a cabeça Do tamanho de Fortaleza Doideira Doideira, meu patrão Falei Bianca Nos endgame Tá dando essas merda, hein Agora é GG É, esse mapa aqui é Esse mapa aqui é win Nossa, podia ter bangado aquele cara Eu fico com muita certeza Eu fico muito certeza que ia passar o cara, tá ligado? Nossa, podia ter bangado o cara e ganhado gostosinho Eu achei que o cara não tinha info Quando eu abri No repeat Ele tava no hanground Ele tinha vantagem Ele já tava mirado, cara Eu quase que não quei, hein Nem sei que arma que ele tava ali também Se eu tivesse passado o kit aí, eu tinha matado ele Só que eu achei que os caras tinham knockado ele também E automaticamente ele ia tá usando revive ou Ou passando um kit, entendeu? Ele já tinha curado, já Tinha dado muito tiro na primeira fight, né? Tem azar só Tem azar só Tem azar só Tem azar só Tem um barracão de sempre Barracão mesmo? Barracão mesmo? Uhum Se eu ia correr atrás do carro, o cara já entrou já no play Deve tá armado já Sério? Tem um pitadura aqui? Esse cara que via correr atrás dele, hein? o bêbado vai ser o bêbado o bêbado não é o bêbado o bêbado vai ser o bêbado o bêbado não é o bêbado eu não tenho que parar do cão eu vi eu sei eu t... eu vi se tinha bala ali ahahahahahahahah não cara esse cara brother é o mesmo que me matou puta que eu parola mané esse cara eu repiquei e o cara continuou atirando olha a life desse cara mano 10 de life cara ah não é possível cara meu amigo do céu não tinha uma bang também fazer não tinha bala na 12 eu fui ver esse cara tinha bala de 12 não tinha nada fazendo que a cara não o cara ficou com 10 de HP ué por que que eu não ganhei o baú ainda no diário cadê baú diário é isso que ah nem tem baú diário ah tem uma chave vou comprar um baú posso criar uma chave posso comprar um baú posso comprar os cupom também mano vou comprar um baú vou comprar um baú vou comprar um compro depois toma 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 o conjunto aí eu tenho tudo conjunto rainha do sono toma não é obrigado obrigado o cara matou no susto cara o quadro foi que não repiquei duas vezes o primeiro nos primeiros tiros que eu dei não pegou no carma ele segundo pegou porque ele não vai continuar tirando e esse vestidinho aí o cara aí o cara aí o cara aí o cara aí e parece que até tá desregulado na tela cara porque o que é é um tiro que não pega né o 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 Tchau, tchau. Tchau. Agora vai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. aqui tá 13 graus aí é bad tá oi cara dois anos para carregar e não carregou a arma mano eu peguei antes que o cara tá ligado cara pegar um sks mano tá aqui o parola se eu soubesse de outra arma tinha passado né mas eu não sabia se eu termo eu tinha pedi cara o aí vai eu fugindo para cá não carrega eu fui para frente voltei também tiro eu peguei a arma bem antes que o cara cortei para carregar mano e o cara carregou a sks e me atirou e não tinha carregado em a tristeza o áudio como é que tu caiu no lugar onde eu não tenho mais a gente não tem sorte e pensa eu caí geralmente em cima de m16 é rambo que demora a carregar e essa cai fora de dp eu achei que o maluco tinha pegado a dp pensei ah não né a minha vai carregar antes eu peguei a arma antes que ele falou que não esquece se tivesse no soco tinha no cadê o obrigado a foi se nós pegou a foi ensada o pescoço oito grau mas então frio do jane é conhecido é um frio doce corno E aí E aí E aí Os bonequinhos gostosos para brincar O cara é embaixo com você? Não, eu não vi ninguém O cara aqui não é direitinho 3x aqui 4x aqui Como é? 4x aqui Quero 5x aqui O cara é direita E esquerda Também O pé de pano, os caras resolveram a fight na direita Na... Ah, e um de life caro, mané Caralho Dois caras lá, mano Dois half-punk Cuidado Cuidado os caras que vem lá Vai, dá a cabecinha de novo, quero ver Quero ver se cê dá Vai Hehehe Aqui um lá já, vou puxar Outro clicou lá Na frente aqui, bem no meu ping O cara já foi clicar, ó Já clicou Fazer uma bug? Tá na direita Muito halfado? Tô 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 tendendo um kit, mano Tem muito kit Hã? Peguei Tem muito kit Tá na zero kit? Eu tenho um kit só Ah tá Eu tô zero Eu tô zero Vamos lá Vi essas pedras aqui Os malucos já devem estar em cima do restaurante Eles estão fightando O pé de pano Eu não tenho kit Ele vai pegar Eu não tenho kit, ele vai pegar Ele tá luchando, cara Ele tá luchando, cara Ele vem com você O cara passou para a esquerda, vamos. Pode ser dois. Pode ter um embaixo aqui ainda, tá? Tô curando. Uh, tem na casa. Boa. Tomou um capão. Eu achei que o cara tava embaixo, tem um bim, tá bom, tá bom. Pé de pano. Dei só capa, não tem cara, eu tava aberto ali pra ele, mano. Ele tava no cover ali, só na cabecinha. Cabeção, rabos. Aí só o capa do cara. Pô, mano. Cara, não tem kit, mano. Não, cara, não tem nenhum kit mesmo. Caralho. Hã? Olha se ele não dropou tudo aí dentro. Não, pô, matei a Elista. Na hora que ele locou você. Por que não? Quer com a X? Não, tá de boa. Pode ser. Caralho, não tem kit aqui, mano. Ah, mas eu tenho um kit, um kitão. Tô metendo no pé. Kit, um kitão. de Greno. Tô metendo no pé. Tô metendo no pé. Tudo que se dá. apprenticeshipção pra você. Tô selling numaerie de Presta. Tô màimica do dinaysal品. Tô metendo num pé. Tô warehouse. Tô metendo no pé. Tô metendo na praia. Tô metendo no pé. Tô metendo no pé... Tô metendo num pé. Tô metendo no pé. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, que provando, cacete. Olha o D12 ali, ó. Olha o D12. Ah, esse eu baixei aqui pra ter mandado também, cara. Tá engraçado. Olha, tem um endgame que eu fiz IP90 também, não aquele dia, não esse. Um outro endgame IP90, meu amigo do céu. Eu achei o kit que ele achou lá, mano. Achou o kit? Eu achei, eu achei. Cara, um endgame IP90 ali, eu regacei todo mundo também. Não, uma finaleira ali. Ah, agora tem kit. Quer marcar minha bolinha? Demorando marcar, cara. Cuidado, mané. Tem, tem um cara aqui. É, tem cara dentro, hein. Passar na esquerda aqui. Vamos pegar esses caras saindo do bootcamp. É, o maluco chamou um camburão. Cara, subiu já, mano. Eu não vi. Nossa, que susto. Vou ficar marcando ali. Cara, não quero enfrentar, mano. Oi? A chuva aqui não vai cobrir nada. Aham. Bora. Deixa esses caras aí em cima. Nós paramos pra marcar, nós tomamos ele na frente, né, mano. Tem que passar, pai. Não, ainda, cara. Lá do outro lado. Dá pra dar mais e ponta aqui. Bora. Ó, tem um carro encostado aqui nessas caras, mano. Deve ter boneco aqui. Como é que lindo? Tem loot. Olha o drop dos caras que estão indo na direita ali. Perto da água. Ó, muito loot aqui, velho. O drop dos caras que estão indo perto da ponta, cara. Que é o chamado. O maluco, onde está aqui? O cara estava aqui, velho. Ah. Não, sério. Aqui. Tá, merda. Que bosque que esse maluco está fazendo aí, cara? Costa. Vai tomar nos olha a goiaba. Caiu mesmo, eu acho. Como é que não caiu, velho? Vai cair agora. Caiu por baixo, eu acho. Cara, você é louco? Pera, que esse cara se vai pinchar na água. Caiu aí na frente, na esquerda. Caiu, porra pra mim. Posta, cara. Eu estou indo por cima. Me fodi agora, mano. Caralho, essa idade vai marcando, cara. Fazer quatro, trinta cegares do caralho. Peguei as balas erradas dentro pra ajudar. Nem bala o tempo. Peguei as balas amarelas. Tem que dar um volte por cima aqui, mano. A minha enxerga aqui. O cara vai subir. Não, o cara debaixo, ele vai ficar marcando o duro daquele cara ali. O que aquele cara estava fazendo, hein, mano? Aí, chamaram o balão na tua direita. É, o cara ali, olha só. Não tem nem como atirar no cabelo. Ó, você tá andando, guys, de novo, cara? Tá, visão limpa ali, ó. Eu tô frente. É um muro, né, cara? Mas vai demorar, tá, visão fazer uma gana lá. Aí, não. Não é que não, guys. É que não, guys. Que se não, guys? Ou estarão atirar agora. Vamos subir. Tá, não. Ai, tomou dano, cara. O outro cara ficou. Ficou. Saiu. Tô vindo por lá de fora, pra lá. Ó, o cara tava descendo lá. Vai por baixo. Me fodi. Não tem nem como ir por baixo, por cima aqui. E aqui já acabou, já. Tem nada de carro, nem moto, nem nada. O cara tava fazendo duro ali. Acabou, meu patrão. Como não tem carro, tem carro, tem carro. Tem sempre um carro ali, pessoal. Tem que ter uma McFlingles ali. Aí eu tinha que ter pegado aquela McFlingles lá naquelas casas, tá ligado? Eu acho que acabou. Não vou conseguir chegar. Vai negativo, vai negativo, vai ter ali. Não, tem que ir reto aqui, né? Que acabou, porque não vai dar os kits. Tem cinco kits, só vai bater fase 5. Fazer cinco, come na hora, eu rolei. Tá um berico aqui, ficava um berico. Fazer cinco kits, tá uma voada. Nossa senhora. Aqui já acabou, já. Já, era a vala, velho. Não dá. Não dá, cara. Muito forte o ganho. Passava, velho. Parando, jogando pelas partidas, bateu dois caras, velho. Seis partidos e dois caras. Atendido que é fã, velho. Engraçado, tipo, cê falou, cara. Caralho, mano. Não, ali acabou, aquele gás, ele não dá. Não, 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 tá? Ele abriu direita e eu não vi o cara. Caralho. Gastei esse partido, mas tem dois caras aqui. Que filha da mãe, pô. Só os dois caras da primeira partida. A primeira partida que eu iniciei, eu já era pra não ter ganhado com o cara, mano. Aquela primeira lá. Eu meio que costa aí, ó. Caralho. Foi quase, foi quase, velho. Se fosse seu gás, ia ganhar aquela play aí. O maluco teve que ficar ali. Clicar no lugar, não sei se vai clicar no que lugar, mano. Vou na cabis. Olha na cabis. Na cabis. De novo. Não quero nem estar, tava de saideira. Vê se abre live sino, manhã. É a minha noite pouco, cara. Canção. Amassar os europeusinhos, manhã, senhor. Dropeuzinho. Ah, mas não entendi o que o cara tá fazendo ali, mano. O cara tá deitado na árvore. Não, ele subiu, mano. Ele subiu, só não via. Ele subiu, tava subindo pro fogão. O cara tá deitado na árvore. O cara tá deitado na árvore. Ele subiu, 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 tá deitado na árvore. e vai aqui rapaziada e já velho é grave oi e aí moreno e eu ligasse aquecedor aqui mas não sei quanto tempo tá ligado tá pegando fogo ali do lado pegando fogo bicho o que é que vocês aqui nem ele esquenta um pouco daí começa esfriar tá ligado E aí Fala tu Márcio Suavidade Suavidade E aí E aí deixa o like Zezuz seu safado que que tá sumido Zezuz? não deixa mais jogar que que tá acontecendo quanto para mim acendo uma fogueira fogueira não tem um fusquete e aí e aí e aí e aí nossa pulei longe mano avião estourando lá em cima e eu dobrei blade trabalhando conversinha hein que papinha hein vai dizer que você só trabalha agora? vc ui vc vc aí é foda gravíssimo aí deu blade blade já mano cai mal p*** vc 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 Vamos lá. Ah, nem fodei, andando de life, cara, mané. Parei de atirar no cara. Tá aqui o Parola, mano. Cuidado com o Charles. Parei de atirar no maluco ali. Beijo. Tchau, 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 tchau. Costa, eu tô vindo O cara abriu lá do outro lado Bom, rapaziada, por hora é isso Muito obrigado, presença de todos aí Amanhã eu acho que esse papo vai rolar na livezinha de manhã E à tarde ou à noite, normal Beleza? Tamo junto aí, big beijo Vai outra aí O cara chega aí, tá louco, rapaz Outra nada, ó, meu amigo Minha noite um pouco Preciso dormir É nóis, a de Zambique, beijo, tamo junto É nóis Vão lá na Na Galega, lá, Gangue de Anzeira Chega lá, dá uma moral lá pro Galega Bora Fui Chega lá, Gangue de Anzeira Vindo pela Anzeira, ó Beleza? Tchau, tchau, tchau E aí